Música Foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma praça de lazer no bairro Santa Rita, em Teixeira de Freitas. Vai ser contemplado um parque infantil, um campinho de areia, um lindo balanço que a gente brinca que vai ser um espaço instagramável, que é uma surpresa, dentre outros equipamentos diversos. É um sonho, né? É uma realização muito boa, é uma promessa que a gente já tinha há algum tempo, mas nunca tinha concretizado agora, graças a Deus, o nosso vereador, juntamente com o nosso prefeito, vem trazendo para a gente essa alegria aí. Muitos pais de família jogavam bola aqui, muitos dos pais de família hoje eram adolescentes, jogavam bola aqui, então esse espaço tem muita história. Para nós é mais que uma realização de um sonho. Entregar isso aqui para os moradores poder usufruir realmente é uma conquista muito importante nisso. Eu parabenizo inclusive o vereador Ailton Lacerda, que é quem se empenhou. E parabenizo o prefeito por estar trazendo essa obra para aqui, para o Arutep, espero que ela chegue em outros cantos da cidade também. Fruto de uma indicação feita pelo vereador Ailton Lacerda, a finalidade da obra é a de oferecer ambiente de convivência, proporcionando mais qualidade de vida para as famílias. No mandato passado, cobrei bastante essa praça aqui, não aconteceu a praça, me diram várias vezes, não deu certo, não foi acontecida a praça. Mas o povo vinha sempre cobrando a gente, vinha cobrando, eu falei, gente, agora com o doutor Marcelo nós vamos conseguir essa praça. E aí o doutor Marcelo me prometeu que ia fazer a praça, não é isso? O doutor Marcelo é um homem de palavra, né? Então eu falei, agora a praça sai, isso aqui vai ficar muito bonito esse local, isso aqui vai valorizar para o povo aqui, os moradores, isso aqui vai ser pavimentado em volta. Tem a praça e vai pavimentar tudo em volta, então isso vai ficar muito importante, isso aqui vai ficar uma maravilha para o bairro de Santa Rita, que nunca teve nada, nunca teve uma praça no bairro. E hoje vai ter uma praça. Vários vereadores também participaram do evento e destacaram a importância de um legislativo alinhado com o executivo para a multiplicação de eventos felizes. Queria parabenizar nesse momento o vereador Ailton Lacerda, que fez essa indicação. Parabenizar também o prefeito doutor Marcelo, a Câmara de Vereadores, que esses projetos chegam até nós lá e nós realmente aprovamos, porque sabemos que Teixeira de Frentes realmente necessita de área de lazer. Posso ter a certeza de que a praça vai ser pavimentada. É uma praça que vai ser concluída dentro de poucos dias que a gente já está vendo a obra começada. É a primeira praça do Santa Rita, é o nosso prefeito levando obras, quatro cantos da cidade, eu sempre falo, doutor Marcelo não tem acepção nem de pessoas e nem de bairro. Trazer essa praça para cá, que pelo projeto vai ficar uma praça muito bonita, muito bacana, é trazer mais qualidade de vida para a população, é as crianças terem um momento maior de lazer aqui. Então fico muito feliz do poder público, seja ele do Legislativo quanto do Executivo, estar chegando em lugares que antes nunca chegaram. Um projeto que vai mudar a realidade aqui de toda essa região do bairro de Santa Rita. Parabéns ao nosso prefeito, que esse equipamento seja totalmente adequado e utilizado pelos moradores, pela nossa juventude e as nossas crianças. É muito especial receber hoje a assinatura desta grande obra, que para eles será um local de convívio, entretenimento entre as famílias e também para melhorar a qualidade de vida das pessoas que por aqui moram. Parabéns ao Ponto Santa Rita, parabéns ao colega Ailton Lacerda e parabéns ao nosso prefeito por mais uma vez estar investindo em lazer e entretenimento. Muito orgulho de participar da gestão do trabalho. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Marcelo Bellitardo, que ressaltou a importância de administrar com foco no bem-estar do cidadão. Vai ser um espaço para a prática de esportes, para ser frequentado pelas crianças, para o entretenimento dos adultos, idosos. Então o que a gente se preocupa? Em ofertar cada vez mais em Teixeira de Freitas, infraestrutura urbana. E é isso que a gente tem feito. Tem área de convivência, tem a calçada para caminhar em torno da praça, tem um paisagismo, tem um campozinho de areia para as crianças brincarem de bola. Tem bancos para espaço de convivência. Então é uma estrutura multifuncional, para atender todas as idades.